Alô! Salve, Matheus Sandro! Salve! Agora você me vê, agora não vê mais! Matiel, Evrote, Klaus e... Caralho, só tem pro player lá! O... Bankai! Esse moleque ficou 0-10 no meu jogo de Irelia outro dia. Quer dizer, falaram que é o Bankai, eu não sei, não tenho certeza, né, mano? Flash e Flash. Normal, guys, apanhar assim no começo, não tem muito o que fazer, não. Já, já, quando o Pimp estiver aqui, eu quero ver ele fazer isso. Cuidado aí, amigão. Queito queixo. Mano, tá todo mundo sem Flash lá. Oh, que isso! Ah! Tem que? Já, já, quando o Pimp estiver aqui, eu quero ver ele fazer isso. Não tem mana. Tá todo mundo sem Flash, velho. Alux, a Senna. Vamos dando mesmo, velho. Ah, ele errou. Prime! Ih! Nossa! Que dano, mano! Pulado, papai. Tá todo mundo sem Flash lá, velho. Eu acho que eu não vou farmar a minha Jogo, velho. Só vem, mano. Mid é free kill, velho. Aliás, eu tenho 12 de farm a mais que o cara. Que porra é essa? O cara não tá farmando. O cara não tá farmando. Ele quer ficar me batendo. Deixa ele. Eu vou pegar um B aqui bom. Vou pra base. Vou ter mais item que ele. O Pimp vai vir, vai matar ele. Acabou o jogo do cara. O cara não quer farmar, mano. Ele quer ficar batendo. Você viu que o Kras tinha o Fidonal CZ ali? Ah, ele fez a boca? Ah, não. Ele fez a boca, porque eu não tinha visto. Nossa, só emagrece. A Wave ainda tá um pouco ruim pra você gankar, mas a gente gank. Meu botf é que ela vai o passeio, mas se tu pegar ela agora... Corre. Só vaza aí, deixa eu morrer. É, era meio óbvio isso aí, velho. Não, não era. A Wave tava muito de boa pro cara. Isso aí não era nem um pouco óbvio, na real. O jogo tá mech, tá ligado? Não tem por que a gente forçar agora, porque eu não tô confortável, tá ligado? É o nosso bot. Vou lhe sentar aí, viu? Ah, deu merda, velho. Ah, velho. Você acaba de falar um negócio pra mim, você vai lá e faz. Mano, ganha tempo no drag ali. Vai reto o drag. A gente não para o drag, a gente mata os três, velho. Confia. A coisa tá sem flash. Tem ult esse cara, viu? A Orianna descendo, hein, velho. Tá sem ult ela. Tem ult. Tô indo. Tem um 7 aqui, só sai. Tem ult, tem ult. Todo mundo sai também. Ah, vocês tão de boa. Tá me bom, velho. Ah, fodeu, velho. Tem ult, cara. Eu tenho ult, cara. Se eu tenho ult, eu tenho ult, eu tenho ult também. Se o Lee vier... Ah, vai nele, vai nele, vai nele. Mano, eles tão em 5 aqui ainda, velho. É só comprar tempo. Você tá low pra caralho. Eu tenho ult, eu tenho ult. Eu tenho ult, eu tenho ult. Relaxa. A vida do Lee. Só sai, só sai. Como eu jogo aquilo ali? Fui o AD Carry? Ah, vou parar de jogar de galho, mano. Mano, que isso, velho? Cara, eu tô musculando aqui. Sub! Ah! Fui na Lux primeiro. Devia ter ido no Klaus. Vamos dar e vai, vamos dar e vai esse cara. Ih, o AZ morreu. Que crime, velho. Mano, acho que vocês estão trollando aí, velho. Vamos matar a Oriana ou a gente mata o Klaus, velho. Ó! Pode vir. Cala bem, vai. Fechou agora. Talou os assos. Só sai, só sai, só sai. Olha o Ni aqui em mim. A Oriana, a Oriana. Se liga, se liga, se liga aqui. Porra, chama. Quer quebrar mid? Vamos quebrar mid, vamos matar mid. Vale mais a pena. Tirar esse mid da Oriana, senão ela segura muito o game, velho. Ah, Kali mata geral lá, velho. Se quiser descer, eu quebro mid, velho. Eu tenho muito dano lá dentro. Eu desço, eu desço. Ó, tem o Lee aí. Cuidado. Ó, o Lee sim aqui. Tô vendo, tô vendo. Tô batendo na torre. Quer virar? Vira. Não, não. Só abaixa na torre. Mas eu tô no lance. Tem um Q aqui, eu passo a parede. Ó, o Wave. Pega o Wave aqui, Bruce. Tá bom, tá bom. Dá um Q aqui. Se eu pegar esses Minos, eu não vou pegar o Gold, tá ligado? O cara tá fulgando. Tá valendo Gold? Tá? A gente mata ele. Segunda vez que ele é solado, velho. Ele foi solado pelo EZ, mano. O EZ solou ele tudo. Tá cuidando ali, entendeu? Estamos com sorte hoje. E disciplina, né? É, é aquilo, né? Segunda, terça e quarta, pra você não é o... Pior que é, velho. Quinta e sexta é absurdo de bom, velho. Eu não sei por quê. Eu não sei se é sorte, se é... Porra. Ó, dá bom isso aí, hein. Ali tem ult. Ali é na flash. Entrou o cara. Deu merda pra mim. Nossa, como o gelé roubado, né, velho? Deu merda. Aperta o botão. Eu vou aqui ainda. Aham. Shield. Shield. Nossa, o cara gastou uma pink pra me revelar. Pega lá. Pega o verão de lá. Ó o Lacing. 3 slow. Mas não quer ir, não, velho. Eu quero o Aralto. Esse cara aqui tá doido, velho. Tá doido, não. Ele tá troll. Gank do Milon. Meu amigo Milinho, só agradece. É true isso ou vocês estão de meme? É true? Gankizada, gankizada, gankizada. Matheus Borges, só agradece. Ando trollando bastante na sila sanqueada. Mas hoje a gente vai pegar a Challenger. Por causa do Pimp que tá carregando a gente todos os jogos. Só agradece. E é isso. O que eu tenho que fazer aqui é motivar o Pimp apenas. Esse é o meu objetivo no Duel com o Pimp. Fazer com que ele não tilte. Só de não fazer que ele não tilte já é free PDL. E Milinho, muito obrigado pelo gank, meu querido. Muito obrigado a todos que estão chegando pelo Milinho aí. De coração. E quem for quiser dar sub, eu adiciono na conta. Futuramente aí vai ter a loja, se Deus quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser certo. Vamos, vamos. Boa, Bruce. Monstro. É isso. Eu morro pelo meu time. Melhor dúvo, velho. Entenderam? Melhor dúvo. Ô, Bruce, conta mais sobre o Biripalha pra rapaziada que tá chegando ali. É, o Biripalha, assim, jogo passado... Tio Tio Menta tá tiltado. E aí só agradece. E tem jogo que ele tá assim, ó. 11 barra 3. Não, mas fala sobre o Dudu, não por mim. Não de mim. Fala do Dudu. 95% de win rate quando a gente tá mid jungle. Se eu cair AD carry, as chances caem pra 89%. Ué? Meu Deus do céu, por que eu não fui chutado? E é isso, família. Ó, mais uma vitória só agradece, tá bom? Aelin, muito obrigado de coração mesmo pelo gank. Não sei nem o que falar quando acontece, assim, essas coisas. O Al-Qaeda também já me gankou. Fiquei feliz pra caralho. Quantos pontinhos no challenge nós estamos aqui? Honrar o Pim Pimenta. Salve tudo. Mais 24. 25 pontinhos, papai. 760 pdl. Eu tô quase com o Kaisei, meu senhor. E vamos deixar o Pim Pimenta pelo menos top 10. É Lobruce, velho. É Lobruce, exatamente. É Lobruce, velho. Chama, porra. Uma salva dizão, rapaziada. Valeu, Girol, que tá acompanhando aí. Ah, porra. Tá saindo, tá jogando. Ah, que delícia. Rapaziada. Ó, tá sem pontinho pro top. Que bonito, enxaco e dodote. Nem vou jogar. Valeu, queridoso, Vinícius Silva 23. 10 beijos, meu parceiro. Tamo junto. Como é bom ver o Mylon. Remando de ciúmes. Te amo, meu parceiro Vinícius Silva. É nóis. É nóis. É nóis. Após. Eu vou jogar seus novos, É nóis. É nóis. Obrigado.